Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando um novo ciclo de vídeos na parte de WCM Então a gente vai fazer uma série de vídeos focando nesse tema O WCM que cada vez mais se torna comum no ciclo industrial nacional Então a gente ou observa empresas que já começam a se adequar ao WCM Ou empresas que vêm de fora, então elas já trazem a cultura do WCM E empresas que acabam se espelhando em partes, ou seja, acabam se espelhando parcialmente em alguns tópicos do WCM O WCM que significa World Class Manufacturing, ou seja, Manufatura de Classe Mundial E ele é basicamente um conjunto de conceitos, princípios, políticas e técnicas Que acabou tendo origem com base no sistema Toyota de produção Ou seja, foi o pilar inicial No WCM se fala muito em pilares E o sistema Toyota acabou sendo o propulsor para esse desenvolvimento Então o WCM não é uma coisa engessada Está sempre em atualização Ele é mais um sistema metodológico Então você tem a questão da adequação para cada empresa específica Justamente está criando seu ciclo produtivo com base nos pilares do WCM Que é o que a gente vai estar falando mais para frente Então se a gente for analisar o WCM como um todo A gente vai entender justamente que ele é um sistema de gestão integrado Que ele tem como, se a gente for dizer, um objetivo principal é redução de custos Obviamente você acaba com isso aí tendo efetividade maior nos lucros Então você acaba otimizando logística, processo de qualidade, manutenção, produtividade E isso aí trazendo para o que traz como conceito norteador Que é justamente chegando no nível de classe mundial Ou seja, através desse conjunto estruturado De pilares, de métodos, de ferramentas Então isso acaba sendo o grande norte para o WCM A gente vê muito o uso de ferramentas de gestão Nos ciclos industriais como um todo Desde pequena, média, grande empresa Você sempre vê algum conceito de gestão aplicado Às vezes não tão estruturado como deveria ser Às vezes tem mais uma ideia do que realmente uma prática efetiva Mas isso aí é muito norte de todos os conceitos que foram elaborados Ali, décadas de 70, 80 E que vão evoluindo com o passar do tempo Então isso aí acaba se tornando base Para se começar a ter um start do WCM Então é algo que a gente precisa estar bem atento Porque é uma tendência de nível mundial E assim, uma tendência que está começando a chegar aqui no Brasil Mais forte aí nos últimos 3, 4 anos O WCM se baseia em 3 elementos essenciais Esses elementos eles tomam como base O combate sistêmico do desperdício As pessoas E os métodos e ferramentas No que diz respeito à eficiência E justamente desses métodos É onde a gente tem A derivação Para os pilares do WCM Que a gente vai estar falando No próximo vídeo Uma coisa que é bem interessante É que o WCM não exclui ferramentas Ele pega ferramentas já famosas E acaba utilizando na sua máxima eficiência Exemplo, é muito comum o termo O TQC, o controle de qualidade total E justamente no TQC você tem 7 ferramentas Que são muito comuns aí nos cursos de gestão E aplicado realmente no sistema industrial Exemplo, diagrama de pareto Diagrama de causa e efeito Fluxograma Folha de verificação Histograma Diagrama de inspeção O CEP Controle estatístico A própria TPM também Manutenção produtiva total Está ali muito ligado aí Com os conceitos que permeiam O WCM E assim É um detalhe Que chama a atenção Que é justamente a questão Da organização documental E de todos os parâmetros Estarem ali bem estabelecidos Aqui no Brasil Teve uma febre muito grande Das normas ISO Então Era sinônimo de qualidade A empresa ter o ISO 9000 O ISO 14000 Com o passar do tempo foram Minimizando mais essa necessidade De se ter ali o registro Certificação ISO internacional Que ainda é válido Na verdade Não é que ainda é válido É muito válido Mas as empresas Acabaram observando Que tem como sobreviver Sem a questão da certificação E mantendo o principal Que é a qualidade Para o cliente final Então O WCM Acaba trazendo aí Vários conceitos Para que ele seja eficiente E nesse trazer vários conceitos Você acaba se deparando Com uma série de processos Documentos Então exemplo Se você vai para uma empresa Que já tem o WCM ali estabelecido E veio de uma Que não tinha um modelo De gestão tão bem definido Você sente um impacto Inicialmente grande Porque tudo é muito registrado E você às vezes Acaba ficando com aquele sentimento De Poxa Eu estou perdendo tempo Nessa parte Mais burocrática Vamos assim dizer Do que na execução Propriamente dito Só que Quando o WCM Ele está bem efetivado E você passa Daquele tempo ali De De transição Ali realmente De estar entendendo o processo Você vai ver que Muitas coisas que você Na sua empresa antiga Perdia tempo Você acaba ganhando Com esses fluxos Então você acaba vendo Realmente Que o processo Ele é muito justo Ele trabalha muito Com o sistema de Lean Então Just in Time Kaizen Pokayuki Kanban Então você vai ver que Isso Faz com que seja Um diferencial muito grande Para a efetividade Então aquilo que no início Você normalmente vê Como algo que Está retraindo ali A sua capacidade produtiva Você vai ver que Realmente aquilo dali Era só o início E aumenta muito A eficiência Na produção Como eu falei O WCM Ele tem como base Pilares Que são derivados Dos elementos essenciais Então você tem Dez pilares E a gente vai estar falando Justamente sobre Esses pilares No próximo vídeo Tá bom? Não deixe de se inscrever No canal Toda semana tem vídeo novo Valeu! Oi pessoal Tudo bem? Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nosso vídeo da parte De WCM Hoje a gente vai estar Focando em passar De fato Quais são os pilares Do WCM São dez pilares Ou seja Dez conceitos Que acabam Sustentando A manufatura De classe mundial E por mais Assim que tem Essa noção De poxa Dez pilares É um processo Muito pesado Muito longo Uma coisa Que é importante Entender É que o WCM Ele é implementado Por meio De processo Em cascata Ou seja Ele não é Por exemplo Se você Tá numa empresa Que acaba Começando a mudar Seu fluxo Pra se enquadrar No WCM Na manufatura De classe mundial Ou tá querendo Pegar algum tópico Ali Que é utilizado No WCM E ver a oportunidade De ser eficiente No teu ciclo produtivo É importante Que esses processos Eles venham a ser De forma gradativa Então o WCM Ele permeia muito Essa questão Do processo em cascata Então leva em consideração Seleção apropriada De pessoas Pra cooperar Com a equipe Ou seja Que já tem Essa metodologia O conceito Dessa metodologia Estabelecido Pra estar Desenvolvendo E aí tem como base Realmente a implementação Desse modelo Pra um grupo Além inicial E desse grupo inicial Vai sendo disseminado Para as pessoas Subsequentes No que diz respeito A ordem hierárquica De prioridade Na execução Do fluxo produtivo Então não é um processo Simples E rápido Ele é um processo Que precisa De foco E verificação Justamente Das metas E dos resultados Que é pra entender Como é que ele está Sendo desenvolvido Referente aos pilares O primeiro Segurança no trabalho Segundo Desdobramento De custos Ele tem um foco Muito grande Na parte De redução De custos Então ele precisa Entender como Surgem os custos Melhoria focada Melhorando o método Consequentemente Pra estar se mantendo Sempre competitivo E atualizado Atividades autônomas É muito forte É questão de Manutenção autônoma Processos que estão Ligados ali Diretamente ao Ciclo produtivo Manutenção profissional Ou seja Especificidade Na execução Das manutenções Então o processo Da manutenção Ele tem que ser Efetivo Então pra ele ser Efetivo Ele tem que ser Por pessoas Capacitadas Que podem ser Especificamente Da empresa Ou terceiros Ou Situações de contrato Com empresas Que fornecem Equipamento Controle de qualidade Muito forte Logística Entender todo o ramo Logístico Daquele teu produto Seja interno Ou externo Gestão antecipada Antecipal Que diz respeito A tendências Possíveis De forma global Gestão de pessoas As pessoas Acabam sendo A engrenagem Principal de todo Esse sistema E por último Não menos importante Provavelmente O mais importante Meio ambiente Que é Estar se enquadrando Em um ciclo Que minimize Ou de fato Não tenha Impactos ambientais Então são esses Dez pilares A gente vai estar Falando sobre Esses pilares No decorrer Dos vídeos Essa parte Do WCM Ela é muito Extensa Então a ideia É que a gente Sempre por semana Tenha 2, 3 vídeos Falando Sobre O WCM Tá bom? Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem? Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nosso vídeo Da parte do WCM No último vídeo A gente falou Justamente sobre A questão Dos pilares Que envolvem A estrutura do WCM Ou seja Da manufatura De classe mundial E hoje a gente Vai estar justamente Falando Sobre um desses pilares Que é justamente Manutenção autônoma A gente dividiu Mais de uma parte Esse tópico Específico Da parte do WCM Que é tão grande Da parte De manutenção autônoma Não só grande Como um dos principais A manutenção autônoma Que faz parte Justamente Das atividades Que tem como base A prevenção De problemas Nas máquinas E equipamentos Justamente Evitando pequenas paradas Durante o processo E isso aí Acaba fazendo Essas paradas Elas acabam sendo Um grande problema Para o ciclo industrial Então justamente A manutenção autônoma Ela vem para Minimizar E se possível Realmente evitar De fato Plenamente Que ocorra Essas paradas Isso aí Essas paradas Ocorrem justamente Quando tem falta De manutenção Ou seja Nas condições De base Do equipamento Ou seja Quando eu digo De base Entenda-se Referente aos padrões Do equipamento Então a manutenção Autônoma Ela acaba se tornando Uma atividade Indispensável Para o processo Só que Manutenção autônoma Ela tem um detalhe Que é justamente Ela não é A manutenção Especializada Ou seja Ela vai trabalhar Com pequenos reparos Pequenas análises No processo Que normalmente São realizados Pelos operadores Do equipamento Então se faz Como base Uma medida inicial Necessária Diminuindo muito Custos do processo Quando se tem Uma manutenção Autônoma Ativa Mas aí tem um detalhe Interessante Mesmo a manutenção Autônoma Não sendo A manutenção Especializada Ela normalmente Ela ocorre Com operadores Que já tenham Uma certa capacidade Técnica Ou seja Já tenham Treinamento Para justamente Estarem atuando Naquelas condições Ali específicas Ou seja Levem em consideração As competências Dos operadores Tomando como base Instrumentos Que eles possam Estar ali utilizando Elementos para limpeza Para proteção Do equipamento Também Então nessas atividades Um dos grandes Um dos grandes Focos é justamente A questão da melhoria Contínua do processo E melhorar A padronização Do ciclo Então isso aí Acaba ficando Alinhado Com um dos focos Do WCM Que é justamente Redução de custo E aí você acaba Tendo um registro Mais preciso Dos dados E consequentemente Tendo anotações Das melhores práticas Que estão envolvidas Ali no ciclo De manutenção No WCM O ciclo De manutenção Autônoma Que é conhecido Popularmente Como AM Justamente aí Vindo do inglês Ele é dividido Em três grupos Três grupos principais E esses três grupos Juntos Eles formam Oito passos Que fecham O ciclo Da manutenção Autônoma Enquanto estrutura Vou listar aqui Só do primeiro grupo Que é justamente Referente a A máquina Essa parte Ela está ligada Especificamente a máquina No próximo vídeo A gente fala Dos outros grupos E dos outros passos Então nesse caso A gente vai falar Sobre quatro passos Específicos Um é referente A preparação inicial Do equipamento Nessa preparação Inicial do equipamento Ela tem como Como referência Justamente O start Do equipamento Para que o mesmo Venha ser inicializado Então ele É a referência Mínima Para o processo Muitas literaturas Da parte do WCM Eles consideram Até como Esse como sendo O passo zero Ou seja Consideram sete passos Mas aí teria Essa preparação inicial Como passo zero Mas na verdade São oito passos Como um todo Mesmo esse De base inicial Ou seja Que é a referência Condição inicial Para o processo Mas ele faz parte Da condição lógica Do ciclo O segundo passo Entra justamente Capacidade de recuperação De peças Que Possam apresentar Defeitos No ciclo produtivo Que tenham foco Na manutenção Autônoma O terceiro passo É justamente A questão Da limpeza Do processo Ou seja Justamente Estar identificando Sujeiras E realizar Quando É possível Contra medidas Contra esse tipo De intervenção Ou contra Esse tipo De ação Que possa estar Ocorrendo no equipamento E vinha prejudicar O fluxo E um detalhe Principal Que é muito comum No WCM Que é justamente A elaboração De padrão Ou seja Se você fez Um ciclo De execução Para o equipamento E esse ciclo De execução Ele atingiu Um desempenho Satisfatório Ele vai ter que ser Caracterizado Como um padrão É muito comum Principalmente Uma pessoa Que não trabalha Em uma empresa Que tem como Metodologia O WCM E uma pessoa Que trabalha Com metodologia WCM A relação De elaboração De padrão Então é muito comum Documentos Que envolvam A descrição Do padrão Porque a descrição Do padrão Significa uma Metodologia Base Que vai servir De referência Para atingir Aquele indicador Ou se não Atingir aquele indicador Chegar próximo Ao que já era Estabelecido Então nesse ciclo Inicial Desse primeiro Grupo De máquina Vai ter justamente A questão Da elaboração Do padrão Do que deve ser Executado Para estar Estartando o processo De equipamento No próximo vídeo A gente vai estar Falando sobre os outros Grupos E consequentemente Os outros passos Da manutenção Autônoma No WCM Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Falando sobre WCM Hoje é o nosso quarto vídeo O segundo falando Sobre o pilar De manutenção Autônoma No último A gente Focou no primeiro Grupo de atividades E nos quatro Passos iniciais Hoje a gente vai estar Falando sobre os outros Dois grupos Restantes O terceiro vídeo Sobre manutenção A gente vai estar Fazendo o comparativo Com base na manutenção Tradicional E na manutenção Autônoma Bom O segundo grupo Da parte da manutenção Autônoma No WCM Ele foca justamente Na mudança De pessoas O segundo grupo É justamente Mudança de pessoas Esse foco Nesse grupo Ele tem como base Justamente Conduzir As pessoas Para as inspeções Do equipamento Ou seja Focar com base Nas atividades Comuns Que esses equipamentos Possuem de parâmetros Então justamente Conduzir Essas inspeções Então são justamente Condições De inspeções No equipamento Equipamento Maquinário O segundo passo Ou melhor O sexto passo Esse que eu falei Foi o quinto passo O quinto passo Geral E o primeiro passo De segundo grupo Então o sexto passo Ele foca justamente Nas condições Nas inspeções Do processo Ou seja Se um é foco Nas inspeções Do equipamento O outro O foco O que é justamente As inspeções Nos processos Ou seja Fazer o paralelo Justamente De equipamento Ou maquinário E processo Então você fazer Com que as pessoas Tenham foco Nessas ações Processo Equipamento Processo Equipamento Fazendo com que se tenha De fato Um padrão efetivo Na execução O WCM Como eu falei No último vídeo Ele está muito Focado na questão De padronização Ou seja Atender um padrão Pré-estabelecido Que teve Um bom desempenho E consequentemente Tem tudo para se manter Com um bom desempenho Fazendo com que venha Minimizar Possíveis perdas No processo O segundo O terceiro grupo Ele foca justamente Na mudança A mudança No local de trabalho É justamente O terceiro grupo Esse terceiro grupo Ele tem mais dois passos O sétimo E o oitavo O qual o sétimo Ele foca justamente De fato Da institucionalização Da manutenção autônoma Ou seja Deixar a manutenção autônoma Efetiva E por isso Que se ter mudança No local de trabalho Ou seja É de fato Efetivar A manutenção Autônoma No processo Então você sair De uma condição Inicial Qual a manutenção Autônoma Não era ativa Ou não era padronizada Para uma manutenção Efetiva Uma manutenção Autônoma Efetiva Onde cada um Vai ter a sua Respectiva responsabilidade Lembrando que A responsabilidade Global Ela faz parte De todos Então a manutenção Autônoma Nesse caso Ela vai se tornar Ponto focal Também Para o ciclo De manutenção E o último passo Aí entra Na gestão Ou seja Que esse processo Todo Ele venha a ter Uma gestão Ativa E essa gestão Ativa Ela possa justamente Estar monitorando E auxiliando Para que o processo Venha a ser efetivo Inclusive Quando necessário Mudando Pontos Do padrão Estabelecido Ou alterando De fato Ou chegando A novos padrões Também é uma condição Que vai caber A gestão Do processo E entra um detalhe Sempre importante Que é a retroalimentação De informações Ou seja Não é ter a manutenção Autônoma Pela manutenção Autônoma E ter a manutenção Autônoma Per um ciclo Contínuo De retroalimentação E melhoria Tá bom No próximo vídeo A gente vai estar justamente Fazendo esse comparativo Entre manutenção Tradicional E manutenção Autônoma E a gente vai estar Dando continuidade Como eu falei No primeiro vídeo WCM A gente não tem Nem noção De quantos vídeos Serão Para fechar Pelo menos Uma boa base De informações Referentes A manufatura De classe mundial Tá bom Não deixe De se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Oi pessoal Tudo bem Hoje a gente vai estar Dando continuidade Nos nossos vídeos Da parte de WCM A gente vai Continuar falando Sobre manutenção Autônoma Que é justamente Um dos pilares Do WCM E a gente vai estar Mesclando As informações Justamente Dos pilares A gente dá Uma paradinha Aqui com a parte De manutenção Autônoma E depois segue Para outros pilares Mas a gente Sempre vai estar Voltando Para estar fazendo Algumas análises Referentes As condições De manutenção Autônoma Nesse caso O nosso objetivo Hoje é justamente Fazer uma análise Comparativa Entre a manutenção Tradicional E a manutenção Moderna Justamente A manutenção Integrada Envolvendo os sistemas Justamente Da manutenção Especializada Com a manutenção Autônoma Que é justamente A manutenção Local Que acontece Inicialmente Com o operador A manutenção Autônoma Ela acabou Trazendo Um processo De ligação Criou um elo Forte Entre a manutenção E os ciclos De operação Fazendo com que A experiência De quem está Ali na ponta Executando Os processos Vendo a produção Está em andamento Trazendo esse conhecimento Para junto Da manutenção No que diz respeito A ajustes E detalhes Do processo Você deve Concordar comigo Que quem está Ali direto Com equipamento Está ali direto Trabalhando ali No ciclo produtivo Tem um contato Muito amplo Com os ajustes Ruídos Detalhes Ali do processo E quem está Na manutenção Como normalmente Trabalha normalmente Circulando Por ambientes Acaba ficando Mais difícil Pegar aquele detalhe Então a manutenção Autônoma Ela faz com que Todo o processo Esteja envolvido No pleno funcionamento Do equipamento Na manutenção Tradicional Era muito comum Você ter a divisão Manutenção corretiva Preventiva Preditiva A manutenção corretiva Se desdobrava Em corretiva Programada Não programada Você tem uma série De conceitos Ali ligados Mas na manutenção Moderna Que traz esse ciclo Justamente compartilhado A gente tem como base Justamente A manutenção Planejada E a manutenção Não planejada É o grande detalhe E mesmo a planejada E a não planejada Elas vão estar ligadas A um elo Que envolve Justamente O desempenho Do ciclo O desempenho Do ciclo Produtivo Então Esse desempenho Do ciclo Produtivo Ele vai ser a chave Para o andamento Dessa manutenção Moderna E essa ação Ela passa Por todos A linha envolvidos Então Quem é da operação É chave importante Para que esse ciclo Ele seja Bem aproveitado E isso tudo Ele passa Por uma mudança De paradigma Onde A operação Tem como base Essa motivação Mesmo Com os próprios Operadores O ciclo de operação Trazer essa motivação Com os operadores Fazendo com que Seus equipamentos Venham sempre A estar Em plena condição Ou seja Atendendo ali Os ajustes Necessários Para o processo Nesse caso Se faz justamente Normalmente Você acaba tendo Uma análise Muito precoce De problemas Que possam Vim ali Aparecer No ciclo Então O início Da causa Do problema Ele normalmente Já é detectado Então Isso aí Faz com que O trabalho Da equipe Ele venha Ter um Desempenho Bem melhor E faz com que Todos Atuem Numa mesma Linguagem Ou seja Todos Tenham a mesma Base De conhecimento Para essa Ação E aí Para que isso tudo Ocorra De forma plena Não pode Ficar só No discurso Tem que entrar Efetivamente Para a ação E Um elemento Que faz com que Essa ação Ela se torne Muito efetiva É justamente Os treinamentos Então É um grande detalhe Que é justamente A questão De treinamento Que é o foco Que a gente vai trazer Aí Na próxima aula Sobre WCM Tá bom Então a gente Fecha Essa parte De manutenção Autônoma E segue Para a parte De treinamento Mas esse fechar Entre aspas Que a gente Sempre vai estar Permeando Esse pilar Tá bom Não deixe Se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu